Uniu-se com os discípulos para a última ceia Antes de sentar-se à mesa, Jesus pegou seu discípulo Tomando uma toalha, lavou seus pés Esse era o costume da época Os empregados de uma casa lavaram os pés empoeirados das visitas Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Mestre e Senhor E têm razão, porque sou o mesmo Sou o Senhor e Mestre E lavei os pés de vocês Por isso, vocês devem lavar os pés uns dos outros Porque eu dei o exemplo para que façam o que eu fiz Nem o servo é maior que o seu Senhor E Jesus, junto com os seus discípulos Fizeram a ceia Jesus distribuiu os pãezinhos para os seus discípulos Mestre e Mestre Vamos lá. Estou lá e comei todos os vós. Estou lá e comei todos os vós. Estou lá e comei. Estou lá e comei. Estou lá e comei todos os vós. Este é o meu sangue que será derramado para o perdão dos pecados. Façam isso para lembrarem-se de mim. Bebei todos. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer e com a ceia ele explicou de uma forma bem clara sobre o significado da sua morte. Depois da ceia, Jesus e os seus discípulos cantaram honores e saíram para o Monte das Oliveiras. E lá os guardas prenderam Jesus, porque Judas o entregou para os judeus, que odiavam Jesus. E aí? 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 E aí?